No final, mês a mês, 600 e poucos mil reais. A gestão passada gastou 280 mil e deixou em resto a pagar, que eu não paguei até agora, 76 mil, dá 300 e poucos mil reais. Nós gastamos em torno de 600 mil e multamos a edificação de Amelio Rodrigues. Tanto é que na cooperação de 2016 e 2017, a Coelho nos trachou uma conta de 160 mil reais, que era a diferença encontrada em 2016 e 2017. Se você somar 300 e poucos, 160 dá 500. Nós gastamos mais 100 mil do que eles, fizemos milagre. Outro requerimento do senhor governador Teone, do qual parabenizo. Samu. Quem fez o projeto da Samu fui eu. Fiz em 2007. Dizou o governo do prefeito passado, pegou em 2009 e repetiu e depois mudaram totalmente o projeto da Samu. Onde aqui, a Maira Rodrigues, se tem um polo que atenderia Conceição de Jacuípe, Teodólogo e Lará, Coração de Maria, Terra Nova. Então, para que veio uma UTI e uma básica? No meu projeto, era uma básica que era ligada à feira de Santana. Quando ocorreu, eu não sei, o heredador Cláudio pode falar, o heredador Bilu pode falar, o Pretenda Cão pode falar, nas audiências públicas que houve aqui em Espíritos, e não se chegou a um acordo. Conceição de Jacuípe assumiu a UTI e a básica está aqui, eu acho que desde 2015, eu não sei dizer a cursa. Mas, ao assumir, e com as promessas de campanha, botar a Samu, nós começamos a fazer, qualificamos cinco médicos, ou aliás, desculpe, cinco motoristas, eu acho que até o senhor, o heredador também, acho que foi em 12 cursos, não foi isso? Cinco técnicos, e fomos ver com concessões de Jacuípe, a maneira como viabilizar o funcionamento. Aí, vereador, eles nos apresentaram um custo mensal de 129 mil reais, e taxaria ao município de Amélia Rodrigues, o valor de 41 mil reais por mês, para que a gente funcionasse a Samu, veja bem, assumindo todos os custos, que esses custos, para conhecimento dos senhores, são em torno de 284 mil mensal ou anual, 23.666 por mês, quer seja, varvamento 15.400, material de peso 200, combustível 3 mil, fome de pagamento 15 mil, alimentação 1.900, esse é o custo mensal aqui para o funcionamento da Samu. Além de 23.666, nós teríamos que pagar a concessão de Jacuípe 41 mil, para fazer um total de 63.666, que no momento não dispõe de recursos para botar em fossobramento essa unidade. assim acontece também em Santo Estevão, que está com o mesmo problema de Amélia, porque se nós, e tem mais, quando a Elane esteve lá em Cossão de Jacuípe, a secretária, ela disse que tinha um ano que não recebia um recurso do Ministério da Salude, e mais, não paga o retroativo, tem que ser a partir daquela data. Então, nós já estamos em contato com a Feira de Santana, para que volte àquele projeto que eu tinha feito, para que nós façamos parte do complexo de feira, porque aí nós só teremos que arcar 3, 4 meses, com o valor de 23.666 reais por mês, e não tendo que disponibilizar para a concessão de Jacuípe 41 mil reais. Então, essas são as nossas justificativas por não estar atendendo a comunidade de Amélia Rodrigues. Prefeitamente, mas...